Caralho! Fudeu, fudeu, fudeu! Perdi tudo, perdi arma, perdi minha munição, me desencontrei da equipe... Ih, tô alucinando... Mostra do que você é capaz e levanta daí! Estou com medo, não consigo! Tem que tentar, Red, a Razer precisa de você e seu filho também, levanta! Eu vou! Claro que vai, você nem sabe o que significa desistir? Eu confio em você, irmãozinho! Pô! É, mano, alucinando, daqui a pouco vou ver Deus, hein! Nossa! Pistolinha, tudo que esse cara tem pra me apresentar, mano! Ele tinha uma arma nas costas, porque eu não peguei a arma das costas dele! Vamos andando com o cu na mão! Nossa, a sensibilidade tá baixa, velho! Nas outras armas, tá assim, a pistola é um pouco pior! Ih, mano, deu ruim, morreu no paraquedas, aí é foda, hein! Ah, morreu, mas deixou um kit médico no chão, cuzão! Aí até valeu o seu sacrifício! Isso aqui é o quê? Um pedaço de avião? Caralho, cachorro! Ah, pra punta, aí deu last! Ih, tem que ser furtivo! Tem que inspirar no hit, mano! Mas já deu errado algo aí, porque eu atirei ali atrás, ninguém ouviu? Aqui eu vi um candango, ó! Não sei se eu levanto pra pegar ele... Opa, não levanto não, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, deixa quieto! Aquele ali, talvez, se ele olhar pra cá, fodeu! Ih, caralho, que susto! Ainda bem que esse maluco... Ainda bem que esse maluco se peidou ali, ó! Ele lá tá de costa! Vamos devagarinho! Esse nego vê o corpo... Bom, se bem que tem tanta gente morta aí, que foda-se, esse nego vê o corpo, né? Tem aquele candango ali, mas o de lá tá com cara de que vai ver, velho! Deixa eu tentar circular esse cara aqui... O maluco, ele virou de costa! Beleza! Aquele ali não me viu... Vamos avançar! Foda-se, fica pra trás quem tá vivo! Só não quero me esplanar! Só não quero dar minha posição, né? Se não, o bicho fica tenso se eu só tô com a... Ah, não! Agora eu tô até com outra arma, mas, né? Não tenho lá tanto assim... Você é nosso? É amigo? Tem cara não, hein? Eu vi um nome aparecendo, mas ele tava queimando meu amigo pelo visto, né? Caralho, tem que continuar furtivo aqui, velho! Porque se não, fodeu a quantidade de gente tem aqui! Ó, aquele carinha ali vazou, então eu vou atrás daquele de cá, ó! Ninguém me viu! Opa, perdeu o playboy! Quase que aquele ali me veio, mano! Eu não tinha visto aquele cara, ainda bem que ele não olhou pra cá, mano! Foda que ele tá vindo! Desistiu, virou de costa... É a hora, é a hora, é a hora, é a hora! Perdeu! Já foi mais um, ok! Tamo liberando o caminho! Deixa eu ver o seguinte, deixa eu ficar 100% aqui e pegar aquele kit dali! Nice! Tá de buenas! Tá dando pra avançar! Não faz barulho, mano! Tem que ficar em silêncio, porra! Tem que gritar pra pular um bagulhinho desse tamaninho, sério! Tem que fazer... Como se estivesse fazendo o maior esforço do mundo! Ixi, fica no mato! Passa direto! Você não viu ninguém aqui! Você não viu ninguém! Isso! Ó, você não viu ninguém! É repressão duro! Shhh! É cachorro, é cachorro! Isso, isso! Vai embora! Boa! Tô de boa! Deixa eu ver qual é! Tem dois caras aqui! Eu posso pegar o de trás, avançar um pouquinho e pegar o dali, se aquele lá não contornar! Tem um maluco chegando na esquerda! Isso não é bom! O maluco ali voltando! Volta pro mato! Volta pro mato! Por que os caras tão bolados desse jeito, meu irmão? Não sei se eu pego aquele ali... Ó, ó, ó a merda! Ó a merda! Quase que ele me esplanou, mano! Foi só o mato! Foi barulho de mato! Não tem ninguém aqui não, tá? Fudeu! Ele me viu, ele me viu, ele me viu! Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu! Ah! Nossa, o cara tá vindo com o lança-chama pra cima de mim! Uh! Uh! Ui, ui, ui! Não, eu não quero recarregar não, eu quero isso! Quero médico, quero médico, quero médico, quero médico! Ai, meu Deus! Cadê o lança-chama? Cadê o lança-chama? Cadê o lança-chama? Me perderam de vista? Olha o Turner ali! Nossa, os caras chegaram! Nice! Salvaram meu cu, mano! Que eu já tava com o cu arrepiado! Calma aí, senhor! Deixa eu me relar! Deixa eu ver se tem um memento na vida! Não tem nada, foda-se! Então vambora! Batiu, Turner! Cadê o ré da equipe, mano? Morreu geral? Que bosta, hein! Parece destruído demais pra nos defender! Os sucrustes provavelmente abandonaram! Acha que vão voltar? Espero que não logo! Vamos ver o que tem aqui dentro! Vamos ver se tem suprimentos! Isso! Vamos ver se tem suprimentos! E mementos! Quero ver se tem mementos! Tem granadinha! Isso já é bom! Eu perdi a porra toda! Ok! Tem nada mais pra cá! Vambora! Partiu, Turner! Rio algum dos nossos lá fora? Não, senhor! Espero que tenham chegado no ponto de reagrupamento! Escuta! É água! O rio deve estar perto! Reze pra que os rapazes tenham se protegido da artilharia! Vamos dar cobertura pra ele! Não se preocupa! Aqui tá o rio! Só temos que seguir ele pra chegar no ponto de reagrupamento! E daí silenciar aquelas armas! Eita! 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 Ele tá naquele bunker! Vamos acabar com ele! Nossa! Não tá dando pra ver! Não tá dando pra ver! Eu quase dancei! Olha! Olha a bala onde pegou, cuzão! O cara tem um movimento aqui! Ele tá quase acertando o Turner, cuzão! Agora que eu não vou conseguir acertar ele! Ui! Pra que que eu fui dar a cara, né, cuzão? Olha! Zero kit! Turner! Pra onde eu vou agora? Abaixa! Abaixei, porra! Vai precisar avançar, né? Ai, tem um kit aqui! Nice! Ok, peguei o kit! Ele pegou um dos nossos! Verifica os flancos! Vê se conseguimos alcançar ele! Tá, vou olhar aqui! O cara largou o aço! Por favor, ajudem! Aquela corridinha aqui pra deitar na frente! Aguenta aí! Vamos pegar ele! Mano, o que que eu posso fazer por você? Se eu for aí, ó! Se eu for aí, eu tomo um pipoco, cuzão! O que que você quer que eu faça por você? Eu vou ter que tentar chegar naquele carro ali, ó! Na verdade, eu vou ter que tentar... Vamos atirar nele e surpreta por aqui! Eu atraio os tiros! Você acaba comigo! Eu cubro você! Ele não tá sozinho! Horrível essa arma aqui pra invadir, hein? Cadê a pistola... Ah, cadê a... Cadê a MP40? Ah, bom! Horrível essa arminha pra tentar invadir, hein, cuzão! Já foi! Deixa eu dar mais uma riladinha! Zero mementos! Atira nos caras aí, cuzão! Granada eu já tenho! Caralho, de onde tu surgiu, desgraça? Só que pra ele é capaz de ter um kit médico, mas eu não vou me arriscar, não, mano! Porque dali eu acho que o sniper tem visão, tá ligado? Vamos por aqui, quietinho, no silêncio! Filha da puta! Vai assustar a mãe! Eu ia chegar no silêncio! Você não deixou! Cadê o sniper? Ih, rapaz, não gostei disso! Ele... Foi eliminado! Calma aí, que agora quem quer sniper sou eu! Tá, e o maluco que tava se fudendo ali, fez o que com ele? Você nem ajudou o maluco, né? Eu acho que largou o maluco se fudendo lá, né? Era um dos nossos, velho! A gente pode ficar deixando o soldado pra trás assim, não, mano! Tudo bem que carregar um soldado ferido na guerra são dois soldados a menos em combate, né? Mas... Tiro aonde que eu não escutei? Ah, agora escutei! Eita! E tem tiro grosso, hein? Como é que eu consigo pegar os caras daqui? Opa, nem precisei! Aqui, já levei um! Já levei um! Uh, se tem cara lá, ó! Como é que essa desgraça me viu? Como é que eu não acerto esse maluco? Olha! Ah, pegou, pegou! Foi, foi, foi o da metrana, foi o da metrana! Tem um cara aqui dentro! Tomou um Pipokovski! Chegou o outro, tomou o tiro, mas não morreu! Morreu agora na perna, ó! Recuou, 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 recuou! Calma! Tem nego aqui nessa janela! Tomou-lhe um Pipokovski! Tem nego aqui embaixo! Mais um Pipokes! Não morre, mano! Como é que essa desgraça não morre com um Pipoco de Sniper? Toma, anda, né? Se você quer que eu pegue, muito obrigado! Uh, perdeu o capacete, hein, nego! Mas morreu, morreu! Tá trabalhando! Esse aqui não tinha morrido! Vê se que só tinha perdido o capacete! Olha, o maluco tomou um tiro nas costas e continua correndo! Como se nada tivesse acontecido! Desde quando aqui tem janela? Os caras botaram a janela ali e eu acabei de atirar ali! Tendo dano! Deixa eu me rilar! Vamos dar uma avançada! Não consigo passar por aqui! Tem que ser por aqui mesmo! Olha a quantidade de gente aqui dentro, nego! É em cima que eu já vi! Como é que não morre com o tiro de Sniper? Droga! Aí, morreu de primeira! Boa, 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 boa! Caralho, achei que você tinha morrido, desgraça! Uh, healer, 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 healer! Agora que tá acabando o kit médico! Avançando, avançando! Daniel, tenho munição! Avançar por aqui! Já foi esse! Já foi aquele! Tá avançando devagar, né? Tá com a granadinha! Jogando granada! Pegou em ninguém? Isso aqui vai na mão mesmo! Vai na bala! Isso aí! Dá a cara mesmo, otário! Aquilo é gente, não é? O impressionante que eu tô vendo é gente ali! Tá, quando eu precisar da munição, eu peço! Vai ficar enchendo meu saco agora com isso não, né? Ui, ui, ui! Preciso do kit médico, você tem? Me dá? Então, cala a porra do teu cu! Manda a munição aí! Agora eu quero também! É, acabei de ver que eu tô na merda! Que isso! Esse tiro foi lindo, hein? Eita que esse foi lindo, hein? Não pegou esse! Esse não pegou! Mas também aí é querer demais, né? O maluco não tá me dando... Oba! Vai dar a cara? Se der a cara, vai tomar aí! Granada! Se der a cara, vai tomar aí! Tá com a granadinha ali em cima! Errei! Agora eu não tenho mais granada! Tem problema não que eu entro na força bruta! Fiz dar a cara, se fudeu! Ninguém aqui! Vamos subir atrás do maluco! Que tá largando a prego aqui! Foram os dois! Sobe, 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 sobe! Chegamos junto, galera! Olha o sniper aqui! Muito obrigado! Muito obrigado pelo reconhecimento do meu tramo! Tem comida aqui, tá afim de combater um rango? Oba! Kit médico! Fui tudo que eu encontrei! Cadê vocês? Não sai pela janela? Tá, eu dou a volta! Não tem problema não! Ô caralho! Acertei um! Mandei outro pro saco! Cadê os snipers? Não tô vendo, mano! Ali, ali, ali! Foi, 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 foi! Beleza! Dá uma reladinha aqui, porque se eu tomo outro pipoco de sniper já era, só sete! Já foi pro caralho! Já foi mais um sniper! Vira essa mesa aqui! Mano, aqui eu tenho que largar, não tenho granada, aí fudeu! Sniper aqui que eu tô vendo! Ai! Ah, me arrisquei demais tentando pegar esse sniper, velho! Mano, vou precisar dessa tua... Pronto! Vou precisar dessa tua parada aí! Estão chegando! Pegue sua munição, Daniel! Arremessando granada! Arremessando granada! Arremessando granada! Arremessando granada! Tem um cara com... Isso! Tem um cara com o bagulho ali, com o tico... Que caralho foi esse? Ah, caralho! Puta que pariu! Voltou os sniper tudo de novo! Cadê os sniper? Cadê os sniper? Foi! Tem mais? Tem que ter mais! Já foi! Oba, outro ali! Já foi! Eu tô precisando de granadinha! Faltou uma killzinha, eu acho que eu pego granada! Olha a kill que eu precisava aí, ó! Larguei o cabristo ali! Nice! Dá granada aí, dá granada aí! Preciso de mais munição, Senhor! Eu precisava de granada, na verdade! Pronto! Dá granada! Valeu! Ai, fiz merda! Arremessando granada! Arremessando granada! Arremessando granada! Será que por aqui é o melhor pra mim? Se vai, é melhor, hein? Ainda bem que eu vim aqui, ó! O cara tava chegando no tanque e ia me fuder! Ó, o outro chegando ali... Ai, acerta o tiro! Só sete! Caralho, galera aqui! Olha a galera aqui! Esse coletor aí, gostou? Larganei o impasse do meu time aí! Ah, não, aquele ali tem que dançar! Isso! Tão recuando, beleza! Expulsamos eles! Fiquem alerta! Vamos esperar o Pearson e depois vamos pro ponto de reagrupamento! Saiu! Saiu! Saiu comigo! Vai recuando, mas toma um tirinho na bunda! Vamos lá, Turner! Pra onde a gente tem que ir? Vamos defender essa posição até o Pearson chegar, então tomamos a colina juntos! A menos que ele tenha passado do moinho e foi sozinho! Ele não tem muitos soldados! Isso nunca o impediu antes! Falei pra esperar! E é isso que vamos fazer! Sem ofensa, senhor! Mas e se o Stiles tiver razão e o Pearson foi na frente? Eu mesmo me preocupo com isso, Daniels! Sinto que tem alguma coisa errada! Se eu tomasse decisões com base no seu instinto, soldado, ainda estaríamos na Normandia! Ih! Exato! Esporrou! Deu-lhe um esporrão! Ouviu sobre como o pelotão do Pearson foi apagado em Catherine? Parece que a história tá se repetindo! Espero que não! Quero saber o que realmente aconteceu lá! Bem, não tenho coragem de perguntar ao Turner! Mas conheço alguém que tem! É, né? Sobrou pra quem? Sobrou pra só Seven, né? Nossa missão é derrubar a artilharia alemã Mas se o Pearson perceber uma brecha, ele vai aceitar na hora E o esquadrão que se dane O clima está complicado entre o Turner e o Pearson E só vai piorar É, os caras tão falando dessa treta já tem um tempo A missão foi até um pouco mais relax do que eu imaginei Eu morria, claro, mas não foi tanto quanto no começo Eu já tô me acostumando com o jogo, com a mecânica de rilar Acho que já tá dando pra ir, ó Zero mementos, zero ações heróicas, mas tá valendo Pelo menos a missão tá completada de boaça Vamos pra próxima, cuzão E aí E aí E aí